Venha conhecer os próximos eventos da Corpo RH. 12º Congresso Brasileiro de Liderança e Gestão de Pessoas. Dia 9 de março, com Mário Sérgio Cortella, Silvana Lages, Hugo Santos, Alfredo Rocha, Raul Candeloro e Franco Júnior. Congresso Brasileiro de Vendas e Marketing Digital. Dia 18 de maio, com Rick Chester, Hugo Santos, Michele Lima, Alfredo Rocha, Jax Grimberg e Professor Atendimento. Curso Intensivo de Oratória Sem Sufoco. Dia 18 de maio, com Franco Júnior, especialista em comunicação. Falar em público é o primeiro passo rumo ao sucesso. Liderando pessoas com foco em resultados. Dia 8 de junho, com Leandro Karnal, William Caldas, Eduardo Teva e Maurício Lousada. Acesse o site e faça sua inscrição. Isso é Corpo RH.